O que é o Fortran? O que é o Fortran? O que eu estou fazendo aqui, então, como eu falei para vocês, eu estou pedindo ajuda, né? Então, o que eu quero dizer que eu pedi ajuda? Como eu falei para vocês, então, a nossa situação atual é o seguinte, né? 90% dos cursos de matemática, seja matemática aplicada ou seja matemática em geral, utiliza como ferramenta computacional o ensino da programação e na resolução de problemas aplicados o MATLAB. Então, qual é a ideia, né? A ideia é a gente conseguir fazer essa migração, então, tirar o pessoal do MATLAB, né? E tentar fazer essa migração para o Python. Qual que é a ideia, né? Por que a gente quer fazer isso? Então, só para quem não conhece, quem aqui já conhece o MATLAB, já trabalhou alguma vez, com bastante gente, tá? Beleza? Então, para quem não conhece, o MATLAB é uma linguagem de alto nível, até muito parecida com o Python em certos aspectos, tá? E também, um ambiente interativo para a programação, né? Especialmente para aplicações de computação científica. Então, essa é a cara, mais ou menos, do MATLAB, né? Hoje em dia, uma janelinha branca. Depois eu vou contar essa história da janelinha branca. Uma janelinha branca, onde eu tenho, né? Alguns campos ali, eu tenho, bom, o meu console. Ali embaixo, bem parecido com um console raro, né? Eu posso digitar os comandos e ter a resposta interativa. Eu tenho a possibilidade de fazer gráficos. Então, fazer gráficos no momento da execução. Eu tenho aqui alguns campos, onde, por exemplo, eu posso guardar e observar o valor dos variáveis em cada momento da execução do meu código, né? Então, são facilidades, certo? Não é que a gente precisaria exatamente disso para rodar nossos códigos, mas são facilidades. Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Bom, ó, antes de continuar, qual é a cara da linguagem MATLAB, né? Então, para quem nunca viu, isso é um código assim. Que faz o simplex. Então, não sei se alguém faz o código de simplex, né? Então, é meio simples mesmo, então. Eu também estou meio fofinha, mas é só para a gente ter uma ideia de como é que é o código. É muito parecido com o Python, no sentido que a gente tem uma coisa de alto nível. Por outro lado, ele é mais feio que o Python, no sentido que a gente não trabalha com o voice space, mas, claramente, tem o link-end, né? A gente tem algumas coisinhas. E depois eu também vou voltar a falar nisso, tá? Só para ter uma ideia geral do que é a MATLAB. Então tá, qual é o estado atual das coisas? Por que que todo mundo usa MATLAB? A resposta mais óbvia é essa. Todo mundo usa MATLAB porque todo mundo usa MATLAB. E é verdade, isso é verdade, né? O que que eu quero dizer com isso? Se eu estou lá trabalhando com computação científica, eu vou verificar todas as publicações que saem em computação científica, e até 90% delas dizem que o código foi implementado em MATLAB. E aí eu penso, bom, se eu quero que meu código seja publicado, também quero que ele esteja em MATLAB. O meu professor, quando ele estudou, ele fez o código em MATLAB. Então eu também vou fazer meu código em MATLAB para ele poder ler e entender o que está acontecendo com o meu código. E assim por diante, ele é uma bola de neve. É uma cultura que se via em torno da linguagem e da ferramenta, né? Que a gente usa para a computação científica. Esse é outro ponto que a gente escuta muito, especialmente nos cursos de engenharia. Ah, a gente já comprou a licença do MATLAB, então vamos lá, né? Vamos deixar o MATLAB parado lá. Já que a gente tem, vamos usar. Então, ah, mas custa dinheiro, tudo bem. Mas agora a gente já gastou mesmo, vamos lá. A gente escuta muito esse tipo de coisa, inclusive em obras do governo, é muito bom, né? O que que tem que comprar? Tem que gastar um dinheiro, tem uma velha aí. Vamos comprar a licença do MATLAB. Aí depois que comprou, é obrigado a usar, para não ficar com ocioso e não ter aquele desperdício de dinheiro. Então isso acontece muito. Por incrível que pareça, acontece muito. A gente acha que falta dinheiro, mas na verdade às vezes sobra. Às vezes o pessoal tem que gastar por alguma coisa e acaba comprando e sobra. Na academia, especialmente, acontece essa terceira, né? Ah, a pesquisa não espera, a ciência não espera. Não posso parar de fazer matemática para aprender outra linguagem. Na matemática, pelo menos, né? Eu sei que em outras áreas é assim também. A programação é uma ferramenta. E uma ferramenta extremamente secundária. Não é o objetivo principal do trabalho. Então a pessoa não quer se dar o trabalho de procurar aprender coisas novas. Ela quer fazer o que ela já sabe. Ela já tem conforto ali, já está tranquila, já conhece. Pega um código de velho, só vai dar por anos. E aí a gente vê as coisas aí que acontecem na academia. Então é muito comum acontecer isso, a pessoa nunca se reciclar. Do jeito que ela aprendeu a programar 30 anos atrás, ela continua programando. E aí a gente tem esse vício na linguagem, no processo, na maneira de programar. Então por que o pessoal usa o MATLAB? Vamos mais fundo nessas questões. Bom, o MATLAB é, querendo ou não, um stack científico completo. Então eu baixo, ou eu instalo o MATLAB, geralmente pirata. Eu instalo o MATLAB e ele vem pronto. Está tudo ali, né? Enquanto que no Python está, não é um trabalho considerável instalar o Python, o Python, o iPad, o iPad, o iPad, o iPad, o iPad, se eu tenho uma familiaridade boa com o computador, se eu já estou acostumada a instalar essas coisas, eu já sou desenvolvedor. Mas se eu sou um aluno, se eu sou um iniciante, se eu sou alguém de biologia que quer fazer biomatemática, se eu sou alguém que está vindo de outra área, que não está acostumada com isso, faz diferença sim. Principalmente porque eu posso ter conflito de versão, eu posso ter problema de dependência, eu posso ter que talvez migrar por Linux para poder depois instalar essa coisarada toda. E aí pronto, aí começa o problema, começa a resistência. Então não deixa de ser um problema. Tem o famoso caso das toolboxes no MATLAB, né? Então para quem não conhece, o MATLAB ele vem com um core, né? Ele vem com um pedaço central que tem as rotinas básicas. E em cima disso eles vendem toolboxes. Então são módulos, essencialmente, que tem rotinas específicas para determinadas tarefas. Então tem uma toolbox de estatística, tem uma de processamento de sinais, tem uma de robótica, tem uma de utilização, tem uma de questões diferenciais. E dentro dessas toolboxes tem muito, muito código específico que o pessoal usa e não sabe o que está acontecendo. Usa como caixa preta, porque o MATLAB é código fechado, né? Então é uma caixa preta que resolve o meu problema e eu fico insegura de migrar para outro código, porque eu não sei se está fazendo a mesma coisa, se está resolvendo da mesma maneira que a toolbox do MATLAB está. Inclusive ainda, algumas toolboxes realmente não tem correspondente, né? Com licença. Obrigada. 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 Todos me ouvem? Bom, continuando então. As toolboxes prejudicam essa migração porque então a pessoa que já está acostumada a usar determinadas rotinas prontas lá dentro, caixa preta, que ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe se ela vai ter o equivalente em Python e realmente às vezes não tem. Dentro do SciPy, dentro do espectro científico do Python, muita coisa que as toolboxes do MATLAB fazem ainda não são feitas. Então isso é uma coisa que a gente teria que melhorar se a gente gostasse de mim. Quisesse que todo mundo migrasse de uma vez para o Python. Outra questão é uma questão que, para mim, é equivalente no Python e no MATLAB, que é a questão da prototipagem rápida. Então se eu quero resolver um problema científico, eu não quero perder tempo programando uma coisa muito sofisticada. Eu quero fazer um negócio rápido, ver se funciona e o meu paper não vai ter essa implementação, meu paper vai ter só o resultado. Então eu vou rodar lá uma, duas vezes, três vezes o meu código final e esse resultado é que vai no meu artigo. Então a qualidade do código não é extremamente importante, tá certo? Por incrível que pareça, eu acho isso super errado, mas é verdade, a qualidade do software não é considerável. E a gente quer fazer uma coisa o mais rápido possível para perder tempo com a teoria, não com a prática. O MATLAB tem mesmo uma biblioteca enorme de rotinas básicas, né? Então tudo que eu quiser fazer, basicamente, tem feito lá. O Saipai está chegando lá, assim, tem quase tudo que a gente precisa. Ainda faltam algumas coisinhas, mas, assim, nos últimos anos tem aumentado muito a quantidade de rotinas básicas que fazem melhor até o que o MATLAB faz. Então isso aí já deixou de ser um ponto tão central na questão da migração. Bom, como eu mostrei para vocês a janelinha branca lá, tem lá, né, todas as opções da gente visualizar qual é o valor da variável em cada momento da execução do código. Eu posso fazer debugagem super rápida e fácil, visual, com pontos de parada. Então isso é uma questão importante também que no Python, o pessoal, às vezes, tem um pouco de dificuldade de achar uma IDE que faça toda a mesma coisa, né, que seja tão visual, que seja tão bonitinha. Então isso é uma questão que eu vou falar no final também, que agora estão surgindo algumas ideias para Python muito parecidas com o MATLAB, né. Então isso também é uma coisa que está se fazendo, está se melhorando com o tempo. De novo, entra a questão do visual, do fácil e bonito. Bom, eu botei um ponto de interrogação ali porque fácil e bonito é uma coisa subjetiva, né. Aquela pessoa vai achar um bonito e o outro bonito. Mas o que os alunos falam em especial, né, quando a gente mostra para eles, eu já tive experiência de falar de MATLAB e, né, de dar aula de linguagem MATLAB usando o Octave. E quando eu falei para vocês da janelinha branca, então o Octave, para quem não sabe, é uma alternativa livre e gratuita ao MATLAB, né. Não tem também todas as opções, mas ele entende a sintaxe básica da linguagem do MATLAB. O que que acontece? Eu ensino em Octave, mostro os exemplos em Octave, faço tudo em Octave, e quando o aluno vai pegar para fazer em casa, ele pirateia o MATLAB, instala o MATLAB e faz tudo no MATLAB. Por quê? Por que que tu faz isso? Ah, professora, aquela janelinha branca é mais legal. Juro, esse é um argumento que eles usam para não usar o Octave. Então, tem mesmo algumas coisas importantes nessa interface branca, né, nessa janelinha branca, que é o profiler, a possibilidade do MLint, que então checa, né, se o meu código está bem escrito, se eu fiz todas as checagens de ponto e vírgula no final da linha, que é outro detalhe da linguagem do MATLAB, que pode ser bem irritante, né. E, enfim, autocomplete, todas essas coisas que no visual fazem muita diferença. É muito fácil usar o GPU e fazer paralelização com o MATLAB. Eu sei que no Python também dá para fazer essas coisas, mas não é necessariamente tão direto. Então, tem gente que argumenta, né, que no MATLAB é mais fácil, dá para fazer. Aí eu já não tenho tanta experiência, já não posso falar tanto do assunto, tá. E, além, também tem a questão dos gráficos, né. A questão dos gráficos no MATLAB melhorou muito nos últimos tempos e isso traz um problema para nós, porque para nós, quando eu digo nós, eu digo quanto comunidade vai, assim, né, que eu já estou incluindo, mas... Que é a possibilidade de visualizar e editar gráficos no momento da execução. Então, eu estou lá no meio do meu código, abro a janelinha de gráfico, eu posso ir lá, dar zoom, mexer, rodar, mudar cor, botar legenda, durante a execução, enquanto o meu código ainda está rodando. Então, isso é uma coisa muito poderosa, o pessoal usa muito, né, para guardar os resultados, né. É muito prático, é muito... Aumenta a produtividade de quem está rodando código. E aí tem a questão da documentação, né, o help do MATLAB, eu acho que não dá para negar que é um help maravilhoso. Quem já usou sabe que ele tem tudo, ele tem todas as respostas, ele faz tudo. E isso é muito importante, se a gente quer migrar pessoas para o nosso lado, a gente precisa ter uma documentação muito boa para competir justamente com essa documentação do MATLAB. Tá. Então, por que eu não quero usar MATLAB, né? Tem um blog, não sei se alguém de vocês já viu, que chama Abandon MATLAB. Nesse blog só tem argumentos contra MATLAB, assim, né. Então, alguns que eu posso solicitar são, é, claro, um código fechado, né, não é o pessoal, se a gente não sabe o que ele está fazendo a tempo. Ele é caro, então, se a gente vai falar em licença individual, ou se a gente vai falar em licença acadêmica, né, para a universidade, para laboratórios, isso pode sair muito caro. E ele não é uma linguagem de uso geral, eu acho que aqui que é o ponto principal, né. Se a gente quiser fazer computação científica, ótimo, mas se a gente quiser fazer uma janelinha para acompanhar a nossa computação científica, perdeu, né, porque é muito difícil, é feio, que pelo menos eu acho feio, tem muita coisa subjetiva de novo, mas não é fácil de fazer isso. Então, eu acho que é uma das grandes vantagens do MATLAB, para a gente poder lidar com interfaces gráficas mais facilmente. Aí eu tenho uma só dessas bizarrices que tem lá no abandono MATLAB, né, um dos exemplos das coisas que eles listam, é esse exemplo bonitinho aí, né, então, a gente cria um X que é 28, que vale 100, aí eu pego uma coisa que vale 400, quando eu somo ele retorna a 127, ele fez o casting para o 28, bem legal. Então, tem algumas coisas que realmente, tecnicamente, MATLAB tem problemas, a linguagem foi construída de uma maneira não necessariamente voltada para desenvolvedores, ela foi voltada para a computação científica, e isso pode, sim, atrapalhar mesmo o pessoal da computação científica. Em determinados momentos, se eu não sei direito programar, que é o que acontece com 90% das pessoas que trabalham com computação científica, né, programação é uma coisa que veio depois, assim, então eu posso me perder nesses problemas aí. Alguns outros detalhes que eu não acho tão pequenos assim, né, tem a questão do parênteses versus colchete, então, no Python, a gente acessa elementos de matriz por colchete, e a gente faz chamada de função com parênteses, no MATLAB é tudo igual. Então, para quem está aprendendo, é extremamente difícil diferenciar uma chamada de função de uma chamada de elemento, acessar um elemento de uma matriz. Eu já vi isso acontecer nas minhas aulas, e é realmente extremamente frustrante ter que explicar para o aluno que tem uma diferença entre as duas coisas. No MATLAB tem outra coisa extremamente irritante, que é, se eu quero definir uma função, eu tenho que usar um arquivo separado. Então, se alguém de vocês já fez um código grande em MATLAB, como eu já tive que fazer, é a gente acabar com um diretório com 127 arquivos, ponto M, cada um com uma função dele. É insuportável, ridículo, a gente tem que fazer isso, né? Então, tem alguns defeitos do design da linguagem mesmo, que são, não dá para entender o que eles estavam pensando quando fizeram isso. Legibilidade, então, eu acho que é um ponto importante, né? O Python realmente é muito legível, né? Não é à toa que muitos cursos, né? Muitos lugares estão usando agora o Python para ensinar como primeira linguagem. O Python tem estruturas de dados melhores, então, tem, em especial, os dicionários, que são estruturas de dados muito legais e muito importantes, e quando a gente aprende a usar, né, se tornam muito poderosas, e que a gente não tem no MATLAB, não tem nada parecido, né? A gente tem umas células... Não são, assim, o ideal. E aí, eu acho que é o ponto principal também, que é a questão dos namespaces, né? Eu não consigo fazer isso no MATLAB. No MATLAB, eu tenho uma coisa só, ou o meu programa está rodando inteiro, ou ele não está. Eu não posso importar só um pedacinho dele para usar, né? Então, de novo, quando a gente aprende isso no Python, quando a gente vê que isso é possível, isso se torna uma coisa extremamente poderosa e interessante de se fazer. Então, eu estou listando, assim, algumas coisinhas, né? Só para a gente tentar comparar as duas coisas e ter argumentos na hora de discutir. Então, outro argumento que eu acho importante, e que quando eu aprendi, eu achei muito legal, foi a questão do broadcasting, né? Então, o que é o broadcasting? No Python, se eu tenho matrizes de tamanhos diferentes, desde que eu tenha determinadas regras sendo cumpridas, eu posso fazer operações com essas matrizes e ele automaticamente detecta, ah, elas têm tamanhos diferentes, mas eu posso aplicar a operação ampliando, né, ou reduzindo o tamanho de elementos e fazer a operação elemento-elemento, que é o tal do broadcasting. Então, eu faço simplesmente isso aqui, né? Uma matriz vezes uma menos a outra. Se eu quiser fazer a mesma coisa no MATLAB, eu tenho que passar por um troço desse aqui, ó. É, não é bonito, né? Então, alguns exemplos de coisas que eu acho que são vantagens do Python sobre o MATLAB, né? Aí eu tenho outra que eu acho muito importante, eu fiz questão de incluir uma foto do Dijkstra na minha apresentação, né? Então, sempre tem que ter uma foto de um cara bom assim. E ele, para quem não sabe, né, foi a pessoa que falou primeiro contra o GoTo, né? Que ele odiava o GoTo, também odiava o Basic. E aí ele resolveu também fazer todo um argumento de por que a numeração dos vetores das matrizes tinha que começar no zero e não no um. O MATLAB, para quem não sabe, começa no um. Então, é um argumento também, se a gente quiser usar, né? A gente prefere, claro, começar no zero, o MATLAB todo começa no um. Então, é outro problema que eu tenho que, depois que o aluno, normalmente, em matemática, né, na minha área, o pessoal aprende MATLAB, e quando começa a ficar um pouquinho mais avançado, tem que passar para o Fortran, e aí é aquele desespero total. Ou se ele vai para o C, ele tem que mudar todos os índices de tudo, a cabeça dele toda. Então, é muito complicado, né? Tá. Outro detalhe, já que eu falei de Fortran, implementação de Fortran dentro do Python. Alguém já fez isso? Acredito que não, né? Acho que ninguém aqui deve trabalhar com Fortran. Ah, tem um cara lá atrás, obrigada. Então, se alguém já tentou fazer a interface do Fortran com o MATLAB, pode, provavelmente, alguma pessoa que não tem mais cabelo aqui, tipo eu, assim. Porque dá vontade de arrancar todos os cabelos da cabeça quando a gente tenta fazer isso. Para vocês terem uma ideia, né? O que eu tenho que fazer? O processo básico é mais ou menos assim. Eu tenho o meu arquivo Fortran, aí eu preciso fazer um arquivo desse tipo aqui, que simplesmente faz a interface do Fortran com o Python. Então, ele pega cada elemento que eu quero passar para a minha função do Fortran, ele converte de um ponteiro para um real, aí ele chama a minha função do Fortran, aí ele volta e copia tudo para um ponteiro, e aí ele devolve tudo para o MATLAB. Debugar isso aqui é simplesmente horroroso, não tem documentação, e é assim, tem que ser feito na unha. Eu sei porque eu fiz isso durante o meu doutorado, eu tive que fazer isso, e eu perdi mais de três meses num problema desses, assim, que eu não conseguia resolver. No Python, como é que é? Eu não tenho que fazer nada disso. Eu só tenho que usar o F2Py. O que significa o F2Py, né? Então, para quem já usou, eu escrevo o meu arquivo em Fortran, eu digito na linha de comando F2Py traço C, qualquer coisa, meu arquivo em Fortran, e ele está pronto. Eu chamo ele de dentro do Python. Depois que a gente vê isso, é assim, dá vontade de chorar, de tão lindo que é, porque é uma coisa muito, muito, muito difícil de se fazer no MATLAB, e que é muito facilitada no Fortran. E não é só no Python, né? E não é só no Fortran, é no C também, né? Se eu quiser fazer interface com C também é fácil, se eu quiser fazer interface com outras linguagens. Então, para quem trabalha com computação científica, é inevitável que, eventualmente, a gente tenha que descer e programar. Eles acham que programar é um mal necessário. E aí, para eles, eles querem fazer o que for mais confortável. Eles não querem pensar muito no assunto, né? Tem que ser rápido, tem que ser confortável, tem que ser uma coisa mais... que já tem lá. Eles não querem aprender uma coisa nova, né? Na matemática em específico, então, o que acontece? Tem muito purismo, as pessoas não querem se dedicar à computação, não querem se dedicar a aprender linguagens, porque isso não é matemática. Então, por exemplo, para vir aqui, foi um parto, consegui a licença para poder sair de lá e vir nessa apresentação, porque não era um congresso de matemática. Como assim? Eu vou participar de um congresso que não é de matemática. Então, tem muito purismo. Tem a questão do isolamento, a gente está muito isolado, eu acho que se a gente fizesse contato, se eu, por exemplo, tivesse contato com outros professores, usando Python nas suas aulas, eu acho que todo mundo se beneficiaria, então, é por isso também que eu estou aqui. E o código, que é muitas vezes escondido de propósito, porque ele é horroroso, feio, tem um monte de gambiarra e, às vezes, o resultado não é tão como eles falam no artigo. Então, é muito importante essa questão da Open Science justamente para a gente verificar isso, né? Até que ponto a gente está vendo publicações honestas. E tem muitos casos que a gente vê que não são. E aí tem o último, que é a implementação detalhe. Ah, isso aí eu vou fazer em cinco minutos e aí eu vejo o que vai dar depois e a teoria é o mais importante. E eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que a gente precisa lutar para ver um pouco mais de importância na implementação, na qualidade do software científico que a gente publica. Bom, eu acho que já está acabando o meu tempo. Eu vou falar rapidinho só um pouquinho, então, dessa questão do isolamento entre matemática e entre o pessoal da computação. Eu acho que é difícil porque a gente tem uma barreira, né? O pessoal da ciência da computação só quer saber de computação e não quer saber de matemática. O pessoal da matemática só quer saber de matemática e não quer saber de computação. Então, a gente fica um pouco isolado. E, infelizmente, eu acho, porque a gente tem muito a ganhar com a conversa e com a comunicação e com essa integração entre os departamentos. Então, eu não sei como era quando vocês estudaram ou se vocês já tiveram em alguma universidade e viram, mas na minha universidade é extremamente separado. Não existe nenhum tipo de comunicação e eu acho isso bem triste, assim. Eu acho que a gente podia ter uma comunicação maior e podia ter uma interação maior, principalmente nos cursos que envolvem computação científica. Aí, eu queria falar de alguns casos de sucesso bem rápido, né? Eu acho que os dois mais conhecidos, assim, que migraram de outras linguagens, não necessariamente do MATLAB, mas de outras linguagens para Python. Um bem famoso é o MIT, né? Que usava Scheme nos primeiros cursos de engenharia e de robótica, e tal, e mudou para Python. E foi uma loucura, né? Foi toda uma comoção, mas eles conseguiram, eles mudaram, e para eles, eles consideram que é a melhor escolha, né? Então, quem somos nós para questionar o MIT? Não gosto muito do argumento da autoridade, mas nesse caso, eu acho que dá para a gente considerar que eles são inteligentes. Outro caso muito legal é o caso da Universidade de Oslo, então, que também fez essa mudança, e lá eles fizeram uma coisa mais radical, que eu acho mais legal ainda, que é o seguinte, todos os cursos que envolvem, ou que podem envolver no futuro, eventualmente, computação científica, tem uma disciplina inicial de Python para computação científica. Então, isso, hoje em dia, a gente não pode mais supor que o cara tem que aprender uma disciplina de programação. Hoje em dia, a programação está envolvida em todos os aspectos. Isso deveria ser integrado em todas as disciplinas, e não só numa disciplina específica de computação científica. Então, isso é o trabalho, a experiência do pessoal lá de Oslo. tem um livro escrito sobre isso, tem vários, o site na internet desse pessoal e do professor que fez essa migração, e é bem interessante ler para ver qual foi a experiência dele, os casos de sucesso lá e tal. Então, para quem quiser mais informações, procurar a Universidade de Oslo, Python, vocês vão encontrar todas as informações online. O que a gente precisa? A gente precisa de material didático, a gente precisa de troca de experiências, a gente precisa de documentação, e a gente precisa de ambientes amigáveis, multiplataforma. Então, é a janelinha branca que eu falei para vocês. Eu tenho alguns exemplos, então, como eu falei, tem o Sage, que eu acho que é uma coisa bem legal, que, inclusive, o cara não precisa instalar, ele pode rodar no browser mesmo, se ele quiser. E tem o Canopy, tem alguns exemplos de muita ajuda entre comunidade lá no Stack Overflow, mas tudo em inglês. Então, seria muito interessante se a gente conseguisse criar uma comunidade, alguma coisa desse tipo em português, principalmente para os alunos. O desenvolvedor até consegue se virar em inglês, mas o aluno que está aprendendo, ele precisa de recurso em português. Então, tá. Era isso que eu tinha para falar. Eu vim aqui pedir ajuda, então, se alguém quiser me ajudar, está aqui o meu contato. Tem a minha página lá na universidade, tem o meu Twitter, eu tenho também Facebook, essas coisas, então, quem quiser é mais fácil do que e-mail. Então, se alguém quiser fazer perguntas, eu acho que dá tempo, não sei. Eu corri um pouco no final, porque eu vi que estava, foi muito evento aqui no meio da... Eu tenho dois comentários, o primeiro deles é, quando você mencionou a questão do 28, você estava passando aqui uma vantagem, uma imagem do baixo ou não? Não. Você pode repetir? Posso? Então, ele perguntou se, quando eu mostrei aquele slide falando sobre o 28, se eu estava falando como uma vantagem do MATLAB ou não. Então, eu acho que não, porque eu acho que a maioria das linguagens trabalha com o casting para o tipo mais geral, digamos assim, né? Então, claro que existem exemplos específicos, mas eu acho que aquilo ali é uma pegadinha, principalmente para quem está aprendendo, quem está começando, eu acho que é bem complicado. E aí eu posso até fazer uma contrapartida, falar que no Python também tem pegadinhas tipo referência, chamada por referência. Também o pessoal se pega muito nisso, né? Tem um erro... Não, é, fui irônica, né? Era uma vantagem no MATLAB. E aí nesse caso, eu conto a minha ideia que dá para fazer exatamente aqui no Python que a gente quiser. Sim. Eu mesmo que é feito para matrizes... Claro. E outro comentário, você comentou sobre... começar pelos alunos ou começar pelos professores na hora de catequizar o Python. Chamam-se assim. Eu tive uma experiência em 2002, quando eu estava adicionando na Punt do Pumbin, e eu comecei a usar o Python como um princípio. O problema que eu percebi foi o seguinte, se você começa só pelos alunos, os professores são perdidos de sua empresa. e aí a resistência acaba sendo maior porque eles não querem perder a autoridade que eles têm em face de alguma coisa nova, e aí eles já fazem um bloque premaduro. Então, uma das alternativas que eu vi foi, primeiro, capacitar os professores que só com fração ínfima está aberto para isso, não é de questões, mas isso minimiza a situação do Estado, do corpo docente se sentir sequestrado, entendeu? E tomar medidas depois é de retaliação. Retaliação. É de iniciativa. é só dar essa ideia. Então, tá. Obrigada. Não sei se todo mundo ouviu, então, o que ele falou, sobre a questão de professores versus alunos, então, eu acho bem interessante, eu acho que realmente é importante capacitar o professor para saber lidar com isso e para poder dar continuidade ao trabalho, né? Mas eu acho que tem que ser também conjunto, assim, porque se a gente só ficar tentando falar com os professores, a gente não chega a lugar nenhum, que é onde eu estou agora. Então, eu gostaria mesmo de poder ter um bloco me ajudando, porque quando a gente tem um grupo de pesquisa ou um grupo de trabalho no departamento que tem essa iniciativa, eu acho super válido. O problema é quando a gente está sozinho, então, eu estou sozinha, literalmente sozinha, tentando fazer essa mudança lá. Então, acho que aí é que entra o meu problema, que talvez seja um pouco mais complicado, um pouco mais delicado de resolver. Mas achei ótima a tua contribuição, obrigada. Mais alguém? Exatamente sobre esse assunto, minha sugestão seria esse problema do professor, a gente não conseguiu entender isso do ponto de vista de professores, mas você também hoje, o aluno de hoje é o pesquisador de amanhã. Então, se você começa alguma coisa, alguma estratégia, uma extra, um reculado, talvez seja mais fácil você não se passar pelo tempo de aprovação de ninguém. É, com certeza. que você apresentou são tantas e é triste a gente ver você não conseguir avançar por isso porque um outro professor se sentiu assim, melindrado, porque você ensinou pai como um aluno, o cara sabe, agora já, sabe, ele se tornou mais, ele pode ir muito além desse cara que não disse, então assim, esse cara, ele não vai evoluindo, e o que importa é o aluno, a comunidade que eu tenho aqui, muitas pessoas se conectaram exatamente com essa questão informal, extra, o ritual. Que foi o meu caso também, né? Para você não desistir, você pode contar um pouco, você pode, eu vou falar uma coisa ali que eu só vou te falar só um pouquinho, porque eu tenho visto que o pessoal da computação está cada vez mais interessado na temática, então, talvez você ache muita gente da computação que gostaria de repente lá em Santa Catarina chegar junto a você e avançar. Não, acho que, acredito e vejo essa mudança principalmente nos últimos anos com essa entrada de novos professores da universidade e tal, a gente vê que o movimento é muito melhor e anda muito mais rápido do que se andava antigamente, né? Então, acho que nesse ponto, com certeza, deve ter alguém lá também, é o isolamento que eu falei, né? Deve ter alguém lá querendo, eu também estou querendo, mas a gente não consegue se encontrar. Então, nesse ponto é importante às vezes fazer ações, palestras mesmo, divulgação, minicurso, tentar organizar alguma coisa para juntar esse pessoal, né? Então, obrigada pela contribuição, pela sugestão. Então, agradeço a todos vocês. Tem mais uma pergunta? Dá tempo? Não. 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 Sim. É um bom caso de... Então, aí eu acho que uma das coisas que seria legal para juntar, eu acho que a gente estava até falando isso antes, eu vou só mencionar assim, vou dar uma... Mas eu acho que seria importante a gente pensar em se reunir de vez em quando e falar de computação científica, e não necessariamente só de matemática usando computação científica, de física usando computação científica, mas sim fazer uma reunião grande das pessoas que querem falar de computação científica por computação científica. Independente se tem aplicação ou não. Então, acho que isso é importante. Eu vou só dar um, assim, eu gostaria muito. Certo? Obrigada a todo mundo. Obrigada pelas contribuições.